TV Sertão da Paraíba é diretamente de São João do Rio do Peixe no evento patrocinado pelo vereador Muniz e seus companheiros onde vão homenagear todas as mães da cidade de São João do Rio do Peixe a gente está aqui com o vereador Normando, é vice-presidente da Câmara aqui vereador, qual a perspectiva que vocês têm hoje para esse evento aí na cidade de São João do Rio do Peixe? Boa tarde, TV Sertão da Paraíba, a todos de São João do Rio do Peixe em especial a todas as mães aqui presentes, que é um dia especial hoje para todas as mães de São João do Rio do Peixe que é uma festa que é tradição, é tradição essa festa todos os anos de São João do Rio do Peixe e a gente vai dar prosseguimento todos os anos tinha parado um tempo, mas agora a gente vai dar prosseguimento a partir desse ano todos os anos a gente vai juntamente com o vereador Muniz que está à frente dessa festa e aqui eu quero parabenizar Muniz também por essa idealização dessa festa e parabenizar todas as mães de São João do Rio do Peixe essas mães lutadoras, essas mães guerreiras que tem a luta do dia a dia e está de parabéns no dia de hoje por esse grande evento que vai acontecer agora à tarde aqui em São João do Rio do Peixe Vereador, eu escutei de outra mãe que o evento já teve outros eventos e a perspectiva é sempre essa muita gente, casa lotada e hoje nem começou a festa ainda e a gente já está encontrando dificuldade até para as pessoas sentarem isso mostra que o povo acredita no trabalho feito pelos organizadores da festa, certo vereador? A gente sempre faz o possível para que as pessoas, as mães de São João do Rio do Peixe participem desse grande evento e eu estou notando que hoje vai ser uma grande festa porque a gente já está vendo uma grande participação das mães daqui de São João do Rio do Peixe isso é muito importante, é uma festa muito importante para a nossa cidade A TV Sertão da Paraíba te agradece e deseja não só para o vereador Normando mas também para todos os outros vereadores a exemplo do vereador Muniz sucesso no dia de hoje e que as mães saiam daqui com outro pensamento Nesta tarde de hoje estar participando desse grande evento e desejar a todas as mães que Deus ilumine a cada um e seja uma boa festa para todas Tá bom, TV Sertão da Paraíba diretamente São João do Rio do Peixe